Fala galera, chegando aqui no YouTube com vocês para nós fazermos juntos uma avaliação de 2023, já projetado 2024, um vídeo um pouco diferente, não pretendo falar em especulação e nada mais falar do internacional. Mas antes, tu que já chegou aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, pois isso fortalece o nosso trabalho, isso ajuda o YouTube reconhecer que o conteúdo é de qualidade e recomendar para outros colorados. E não podemos esquecer de falar de KTO, onde a diversão acontece. Cara, a KTO já está lançando quem vai ser o campeão brasileiro em 2024 e está pagando odd 17 para o internacional. Faz teu cadastro na KTO, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, famoso free bet. E aí faz tua fézinha, aposta no internacional campeão brasileiro em 2024. Por que não? E também preciso falar de ativo, ativo é você na ativa sempre, tu pagou muito vale esse ano, magrão. Então, ativo, chega de pagar vale, volta a ser aquele tigrão de anos atrás com ativo. Então vamos falar de internacional. Cara, uma breve avaliação da temporada de 2023. Começamos um ano com muita esperança em 2023, porque o Inter vinha de um vice-campeonato brasileiro, a maior pontuação de pontos corridos do internacional em competições, e vinha com uma base, um time meio pronto. Demorou as contratações. Mano Menezes não conseguiu conduzir o time no mesmo futebol que conduzia em 2022. Foi uma temporada complicada. Eliminações precoces em competições gauchão. Copa do Brasil, que nos traz muitos traumas, né? Porque a gente esperava algumas situações. E a demora, a demora do presidente Alessandro Barcelos, que certa feita me perguntou qual era a solução para o internacional, logo eu, repórter. E demorou muito para tirar o Mano Menezes até a troca de técnico. Quando eu conversei posteriormente no final do ano com o presidente Alessandro Barcelos, comentamos essa questão da demora para a troca de técnico. Eu até falei, presidente, não demorou muito para trocar de técnico? E o presidente me disse assim, e se eu contratasse o fulano, vocês iam gostar? De imediato eu disse não, por favor. O fulano era um ex-goleiro. Precisão saber quem é. Ele então esperou o momento certo para tirar o Mano Menezes e alçar ao cargo de técnico do internacional, o Eduardo Cudê. Bom, o Eduardo Cudê chegou numa missão ingrata. Ingrata no internacional, sejamos honestos. Não era o time dele, o elenco que ele montou. O time estava desorganizado ao extremo, preparação física abaixo da crítica. E ele mesmo assim aceitou. Ele disse várias vezes em entrevista coletiva que aceitou e conversou com o presidente, dizendo, ó, nós vamos por tudo na Libertadores, mas isso vai gerar um problema no Brasileirão. Por quê? Cara, porque fisicamente o Inter não tinha condições de jogar duas competições. O Inter precisava jogar uma partida, descansar uma semana e voltar a campo na sequência. Então, acabou deixando o Brasileirão um pouco de lado. Na Libertadores, o time voou, sejamos honestos. Foi um time corajoso lá contra o River Plate. A do Beira Rio, então, foi um dos jogos mais emocionantes que eu vi. O Internacional entregando tudo e conseguindo a classificação. Inteligentíssimo na altitude, Eduardo Cudê conseguiu trazer de lá uma vitória que muitos diziam que o Inter tinha que voltar vivo, não perder de muitos gols, que nem o Atlético Paranaense perdeu lá. E o Eduardo Cudê conseguiu isso com o seu time. Caímos na semifinal da Libertadores, obviamente, que foi uma coisa que não esperávamos. Porque quem é colorado sabe o poder do Beira Rio, a força que o Beira Rio tem. E a gente esperava que o Internacional se passasse pelo Fluminense e estivesse na final da Libertadores. Um momento de apagão, cinco minutos e perdemos tudo no ano naquela noite fatídica no gigante da Beira Rio. E aí, logo na sequência, teve o Grenal e o Grenal, o espírito anímico, foi elevadíssimo e o Inter conseguiu uma vitória. Bom, aí foi aquela luta para voltar a entregar no Brasileiro. O Inter conseguiu, nas últimas partidas foi muito bem, não teve perigo real. Estava próximo da zona, mas acabou não tendo um perigo eminente de cair. Então, o Inter terminou o ano, podemos dizer, por cima. Por cima, conseguiu entregar quatro vitórias, conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana. Que disse, pô, mas Copa Sul-Americana, Jairo? Uma baita competição, vamos ser honestos. É melhor jogar a Copa Sul-Americana do que não jogar. É uma competição internacional, é uma competição que te leva para disputar uma recopa. Então, é uma competição importante para o Inter nessa temporada de 2024. Do elenco atual, o que fica de positivo, o que sai? Cara, temos jogadores que chegaram e entraram na mente no Internacional. Rocher, baita líder, goleiro de ponta, goleiro de seleção, entregando muito no Beira-Rio. Ener Valência, chegou chegando, ele errou. Ele errou contra o Fluminense, poderia ter matado o jogo, mas é coisa do jogo. É coisa de quem está ali dentro. Naquela bola que ele entra sozinho, cara a cara com o Fábio, me parece que ele já chega sem perna naquela bola. Correu muito e chegou desequilibrado e não conseguiu concluir. A de cabeça é um lance infortuito, ele acabou perdendo o que poderia matar o jogo na Libertadores. Mas um baita reforço e para mim, Ener Valência, é o grande nome para 2024. É o nome que não teve férias há dois anos e meio, vai ter férias, vai ter pré-temporada e vai entregar muito em 2024. Alan Patrick, genioso em 2024, o gênio do time, o cara que fez tudo acontecer. Espero que o Alan Patrick repita nessa temporada o que fez na próxima temporada, o que fez nessa temporada esse ano. E temos que falar também de Maurício. O Maurício é considerado pela direção internacional o grande nome do Inter para 2024. É um jogador que é jovem, tem evoluído a cada ano e o Inter quer mantê-lo até no mínimo metade do ano de 2024. Para depois tentar vender para o mercado europeu. Porque a gente sabe que um jogador dessa idade, com a qualidade que tem, não tem como segurar muito tempo aqui. Ele não vai passar carreira no Beira-Rio. Ele também quer sua independência financeira e na Europa ele vai conseguir isso. Esses são os principais nomes. Arangues, temos que falar de Arangues, que chegou... Não vamos ser desonestos. Todos tinham medo que Arangues tivesse lesões. Que Arangues não conseguisse manter uma sequência de jogos. Ele foi entrando aos poucos. A primeira partida que ele estreou foi diante do Fluminense também, por coincidência, lá no Rio, no Brasileirão. Vamos ser honestos. Arangues superou todas as expectativas. Não teve lesão, não teve nada. E superou todas as expectativas que a gente esperava dele. Titular absoluto e no final da temporada entregando tudo que tinha para ser entregue no Internacional. Então, esse é um jogador que ajudou bastante o Inter na temporada de 2023 e vai ajudar muito mais na temporada de 2024. Então, é um jogador importante para o Esporte Clube Internacional. Cara, agora de contratações. O que tem que reforçar? O presidente Alessandro Barcelos falou em trazer alguns jogadores para reforçar o Inter. Jogadores de todas as funções. Zaga, meio campo e ataque. E já chegou a constatação que precisa, sim, de um atacante ao lado do Ener Valencia. Para dois homens. E para esse, busca o Borré. No meio campo, o Inter tem que ter uma reserva para o Lampatric e mais um homem para suprir a saída do Arangues. O Arangues está indo embora? Não. O Arangues terminou o ano jogando na primeira volância no Internacional. Então, deve abrir uma vaga na segunda posição, que poderia ser Everton Ribeiro, quem sabe? O Jean Lucas do Santos. Então, são os jogadores que o Inter busca. E na zaga, o grande nome para titularidade é Robert Renan, que está alinhavado com o Inter para a temporada de 2024. Esses são os nomes que se falam de momento. A gente espera que o Inter, o quanto antes, anuncie os seus jogadores para que a gente fique tranquilo e pense numa temporada de 2024 ainda melhor. Valeu, gurizada. Eu volto amanhã para fazer um último vídeo antes do final do ano, mas queria deixar para vocês essa avaliação de 2023. Tamo junto. Não esquece, se chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e tamo junto em 2024 também. Abraço.